No conflito anterior, Margarete tentou fazer um acordo com Luísa para pagar sua dívida injusta Mas a Patricinha quis do jeito dela e propôs que a empregada trabalhasse de graça até suprir a dívida Margarete, traz o meu chá, cebosa Conflito, conflito Conflito, conflito Conflito, conflito Pode começar Conflito 129, a empregada humilhada Anda logo, criatura, parece uma tartaruga Você tá muito apressada É o que, querida? Eu não vou mais tolerar essas suas respostas mal educadas Da próxima vez eu arranco esse seu cabelinho cor de fogo A senhora está avançando minha integridade física? Isso vai contra os direitos trabalhistas Quem é você pra falar de direito e arrombar o meu vestido? Me poupe E venha aqui no meu quarto fazer uma massagem Meus pés tão doendo Tire a minha bota Por que você não tira? Eu quero que você tire Tire agora Eu tô mandando Agora faz uma massagem bem gostosa Nossa, que chulé Você disse o que, sua ridícula? Nada Você falou que eu tinha chulé? Pois eu vou fazer você cheirar Não, que é isso? Isso é pra você aprender Eu não aguento mais isso Dona Rosa, eu preciso falar com a senhora Margarete, eu não tenho nada pra falar com você Como é que a senhora tem coragem de me deixar nessa situação? A senhora sabe que eu não roubei nada Margarete, eu não sei de nada Dona Rosa, eu nunca esperava isso da senhora A senhora sempre me tratou tão bem Depois que a sua filha chegou, tudo isso mudou Com a luz aqui é tudo diferente mesmo, Margarete Você não sabe do que ela é capaz A senhora tem medo da sua filha, dona Rosa? Eu não quero falar sobre isso E por favor, evite falar comigo Porque ela tem medo da própria filha Eu preciso descobrir o motivo disso Tá se fazendo o que aí, parada? Vai procurar meu olhar que eu perdi? Só que rouba dessa vez Eu, hein? Horas depois, dona Rosa e Luísa saíram de casa Margarete aproveitou esse momento Pra procurar alguma pista sobre sua grande dúvida Tem que ter alguma coisa aqui Eu preciso achar Eita mãe, esqueci meu celular Vou voltar rapidinho Será que Margarete vai achar algo a tempo? Ou Luísa vai pegá-la no flagra? Comenta aqui Deixa o like e se inscreve Pra não perder o próximo episódio Toda segunda e quinta-feira Às 6 horas da noite Continua!